Muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos ao CIEI, numa noite especial para todos nós, não é verdade? Chegou o dia, depois de um bom tempo, né, trabalhando, e quando eu tive a ideia de fazer esse projeto, de trazer o Moacir para Indatuba, eu contei com o apoio de vários amigos, que confiam no nosso trabalho, há tempo, né, há 30 anos já na Rádio Jornal, mas nesse projeto novo, que pode ser o primeiro de muitos. Então, quero agradecer, primeiramente, a Rádio Jornal de Indatuba, em nome da sua diretoria, Caracol, Som e Luzes, do meu amigo Luiz, toda a equipe, em nome do Rodrigo, toda a equipe, aliás, o Rodrigo, que lembrou o tempo que ia na Rádio Jornal, né, Rodrigo? Há muito tempo. Hotel Fazenda La Palma, um hotel espetacular aqui dentro de Indatuba, precisa conhecer, Vale a Pena, do meu amigo Orlando, a Simone, Jefer Pras, Usinagem Caldeiraria, do meu amigo Cláudio, Lúcia Ramos Langerie, Indalar Aço Armado, sob medida do Maurinho, Hot Flowers, Produtos Sensuais, Pesqueira Restaurante 3T, do meu amigo Flávio, Flávio está aí, né, Flávio? Autoescola CFC-CAP, da minha amiga Wilza, RBC Transportes, do Marquinhos, Grupo Marquinhos, Autoescola Despachante, Corretora de Seguros, Lógica Assessoria Contábil, AOC Saúde, muito obrigado, Ronaldo, sempre conosco, Armiga Empreendimentos e Participações Limitada, do meu amigo José Onério, ex-prefeito de Indatuba, Michele Modas, Exaustores e Climatizadores Reduzino, Naturali Assi Aipi, natural, é o picolé natural da fruta, não é, Marcelo? Muito obrigado também pelo carinho. Oral Sim, Prantes Dentários, Padaria e Confeitaria, De Conte na Secap, que fez uma mesa ali no camarim, que é brincadeira, viu? O evento, fale com a Claudinha. Prefeitura Municipal de Indatuba, muito obrigado, do prefeito Nilson Gaspar, aqui presente, a secretária da Cultura, Tânia Castem, também, obrigado ao FUNSOL, através da presidente Enides Nogueira, que cedeu espaço, hoje teve um ensaio aqui do Miss e Mister Terceira Idade. Há 32 anos atrás, até eu conversei com ele, lembrou, eu apresentei ele em Piraju. 32 anos, 1986, quando eu estava ainda na rádio Piratininga de Piraju, uma quarta-feira de chuva, todos os locutores apresentavam um show, e eu caí para apresentar o Moacir. E para mim é um orgulho muito grande de ter a oportunidade de trazê-lo a Indaiatuba. Tenho certeza que será um show inesquecível, e cada um de nós vai guardar com certeza na memória. E, é claro, agradecendo o pessoal também da banda, com quem nós estivemos hoje, abatendo um papo, lá no Hotel Fazenda na Palma. Gostaram do hotel? Então, é com muita alegria, muito prazer, agradecendo a minha família também, aqui a Sueli, a Franciele, a Fátima, a equipe, que realmente nos dá um apoio. Mas agora vamos viver emoções. 62 anos de história, 62 anos de sucesso. Trazemos para vocês, Moacir Franco! A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu tivesse o coração Boa margem, pois, amor assim, Só um. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Obrigado, acende a luz, pelo amor de Deus Quero festa de aniversário de criança, isso Ai, detesto escuridão Boa noite, verada Sem ofensa, hein Sem ofensa Eu estava vendo o velho agora na televisão Uma reportagem bonita De um grupo de velho que completou 100 anos de idade Aí cumprimentaram o velho e tudo E falaram que ele tinha todos os dentes Aí ele falou assim O que é que eu tenho os dentes? Eu queria ter as pernas para correr atrás do frango Ai, moçada Eu brinco com vocês Mas eu também já estou chegando nos 60 Vocês sabem Eu respeito demais a velherada Senão não podia nem fazer a barba entre o espelho Mas eu tenho uma irmã que tem 92 anos E está aí digna, bacana Faz tudo Agora ela está um pouquinho Está resolvendo que tem 18 anos Quer fazer tudo que as meninas fazem Mas ninguém quer fazer com ela Se esboa agora de fazer tatuagem Eu quero fazer uma tatu Uma tatu Tá bom, faz Sabe onde ela fez a tatuagem? Eu imaginei tudo No punho, aqui no ombro Aqui assim não Ela fez aqui Embaixo do umbigo Na área do estacionamento O que é que ela tatuou? O que é que ela tatuou? Uma cobra jaracossu E dorme pensando que a cobra vai sumir Aí chegou um irmão dela O irmão dela É um compadre Ela já foi correndo Com o compadre Eu fiz duas tatu Um aqui Outra aqui Quer ver? Não, não, não Corre o risco Deu ver o buraco do tatu Vocês sabem esses coraçãozinhos Que vocês fazem Quando é artista Ela não pegou direito Ela tentou aprender Levei num show do Sérgio Reis Quando acabou aquela música da panela Ela gritou Sérgio! Oh! Sérgio! Quase que ele aceita Mas ele também já está meio Bom Vamos cantar Vai E viva a rosa Cantada em verso Cantada em prosa Oh! 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 E viva a rosa Nada em verso Nada em verso Cantada Acende a luz, mardito Rosa vermelha Branca amarela Rosa em flor Rosa em botão Entre as flores Entre as flores É a mais bela Mais que flor Se fez canção Vai e viva a rosa E viva a rosa A rosa Cantada em versos Cantada em prosa O tempo passa O tempo passa E com ele a vida Mas não morre A ilusão Eu guardo ainda A rosa querida Que beijou a rosa Que beijei na tua E com ele a rosa E com ele a rosa Cantada em versos Cantada em prosa Eu vou cantar um popurrizinho São três ou quatro canções muito bonitas Pra ninguém reclamar Lá no fim Mas o importante mesmo Nem é o próprio popurri Essa primeira canção Que quem me trouxe Meu Deus do céu Jaime Fala pela acender a luz Pelo amor de Deus Acende a luz A primeira música Um amigo meu Tava fazendo sucesso na Itália E ele então me trouxe Eu tava na porta da televisão No Rio de Janeiro Ele falou Moacir Um compositor italiano Fez uma música pra mim Eu escutei Mas acho que ela é a sua cara E me entregou Aquele 45 Que era um disco Que pequenininho Bom Até hoje Essa música me emociona muito Fez muito sucesso no Rio Entrou numa novela Mas eu canto com muito gosto Para homenagear uma criança Que morreu aos 70 anos de idade Sorrindo Chamada Gerri Adriani A história do amor Entre nós dois Se escreve Como todas as demais Um pouco de tristeza E alegria E uma verdade Nada mais Te amo Nada mais interessa E novas frases Por que Se elas são Todas iguais A vida Termina Tão depressa E eu não quero Vivê-la Procurando mais Me basta A história do amor Entre nós dois Eu te darei Amor Pelo menos Desta vez Não quero Não quero Enganar-me Do que pensem Não importa Por ti Hei de dar Minha vida Em troca de nada Eu te darei Eu te darei Amor Eu te darei Bem mais De tudo Que um dia Terei de ti Se me quiseres Muito mais Do que alguém Já pode amar Eu te darei Bem mais Amor Mais Muito mais Muito mais Por que é Que esta lágrima Corre tão frio Se o inverno Já foi Por que é Que esta noite Os meninos da rua Não vejo Não vejo brincar No seu coração Mas a quem eu mande Levar-te uma rosa Pergunta Se estou me esquecendo De ti Tão longe Tão longe dos olhos Tão perto de mim Não há um caminho Que não leve A ti A ti Tão longe dos olhos Tão longe dos olhos Tão perto de mim Não há um caminho Não há um caminho Que não leve A ti A ti Eles querem Eles querem de novo Agora vou cantar uma música Que tem a ver com a minha vida Eu misturo muito a minha vida Com o show Essas coisas Porque eu fui casado Cinco vezes e meia Eu digo cinco e meia Porque A última Estava namorando uma moça Muito jovem E foi até onde deu Deu para um amigo meu Ela dizia que a gente nasceu um para o outro E ela preferiu o outro E ela preferiu o outro Mas sem sacanagem Eu vou cantar uma música Do meu terceiro casamento Ela me abandonou Quando eu acordei Tinha uma carta Em cima da mesa Detalhando tudo As razões Li a carta Estava escrito Fui Eu falei Ah é carta Eu vou escrever uma também Aí escrevi Você é isso Isso Quando eu terminei Eu olhei para a carta Falei Ah não Isso aqui dá um bolerão Eu esqueci essa mulher Tanto que o nome da música Eu sei O mal dela Eu esqueci Mas a música É cartas na mesa Eu quero que vocês escutem Um dia O Celto Mello Falou para mim Como é que é a letra Daquela música Mas ele ficou tão emocionado Porque É realmente Uma despedida bacana A música é meio Medíocre Mas Mas a letra é boa Quer ver? Eu vou chegar aqui Assim Magoado Magoado Não dá mais certo Sinto por perto Hora de terminar Hora de terminar Que sou Que sou Guerra perdida Alma vencida Levo a quem mais Te amou Cartas na mesa, verdade, franqueza Eu pago dobrado e perco calado Amanhã cedo, sigo sem medo Rumo ao entardecer Viva ou não viva, vida sem vida Não vai mais me prender De tudo um pouco de sangue louco Soubeste me ensinar Aprendi tudo, mas eu não mudo Sei que já vou chorar Cartas na mesa, verdade, franqueza Pago dobrado e perco calado Cartas na mesa, verdade, franqueza Eu pago dobrado e perco calado Um dia eu estava fazendo um show lá em Pedreira Ali perto de São Paulo Era no ginásio Tinha um terço da casa E eu comecei o show Uma mulher embriagada Correu até mim Me agarrou e tudo Aí vieram dois seguranças Para afastar a mulher Eu falei Não, 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 não Onde é que você está sentada? E tudo Levei ela até o lugar dela E toquei o show Quando chegou lá No fim do show Que vocês vão ver aí Eu subi num praticável Que é um palquinho improvisado E fiquei ali Durante meia hora fazendo o show Quando ela sentiu que era o final do show Ela voltou Para cima daquele palquinho desse tamanho E se agarrou em mim E chorava, 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 chorava O pessoal queria se manifestar Eu falei Deixa, deixa ela chorar Aí se agarrou e tudo Aí pegou um papel Enfiou no bolso do meu paletó E eu imaginei Isso aí deve ser um telefone Uma coisa Conheci algum dia essas coisas Bom Aí Ela Saiu, foi para o lugar dela E eu terminei o show Foi lindo, bacana e tudo Pedreira não tem lá grandes hotéis Tinha um hotel bem Humilde E eu fui correndo trocar roupa Porque eu tinha um outro compromisso Lá em São Paulo Aí estou arrumando a mala e tudo Peguei o paletó Ia dobrar, botar na mala Enfiei a mão no bolso Falei Ah Vou botar o bilhetinho Quando eu tirei o papel Era um santinho Desses de velório Com a cara de um menino De 14 anos Escrito Ele te amava Ela tinha morrido Ela tinha morrido O menino tinha morrido há um mês Acontece comigo essas coisas Eu acabei conhecendo a mulher E tal A história era muito triste Virou um filminho Que está no Youtube Vocês podem procurá-la O terceiro filme É o segundo Tem aquele do carro E depois disse E aí ela Fiquei conhecendo E ela me contou Que o garoto Era uma exceção No meio da turma Ele corria de skate Usava aqueles bonezinhos Eu fui lá Vinha a casa dele O quarto que ele morava Tinha lá umas flâmulas E tudo Um retrato meu Pregado na parede E então eu Eu vou cantar Com muita alegria Aqui pra vocês Porque tem que ser assim Em homenagem A aqueles meninos Todos Que Que viveram A nossa infância A infância É da maioria Aqui Quando a gente Cantava Uma música Que vocês Não se lembram Que quem lançou Fui eu Há 50 anos Atrás Que apostava Há um mundo Bem melhor Todo feito Pra vocês É Um mundo Pequenino Que a ternura Fez Para ser feliz É preciso ver Esse mundo azul Na imensidão É fazer É fazer Das cestezas Estrelas a mais E do prato Uma canção Há um mundo Bem melhor Tudo feito Pra você É um mundo Pequenino Que a ternura Fez Para ser feliz É preciso ver Esse mundo azul Na imensidão E fazer das tristezas Estrelas a mais E do prato Uma canção La, 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 la Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Se eu não puder... Se eu não puder... A estrela avisar... Que o velho amor acordou... Se eu não puder me esquecer... Basta dizer... Porém... Quando sussurrar... Meu coração... Olha o grito aí... Esquecer... Difícil demais... Ninguém é capaz... Se eu não puder te esquecer... Vai! Esquecer... Você nem pensar... E quando tentar... E quando tentar... Que o velho amor acordou... Se eu não puder me esquecer... Se eu não puder me esquecer... Ninguém é capaz... Se eu não puder me esquecer... 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 Tá tudo assim... Tá tudo assim... Vamos lá... Vocês todos... Se não puder me esquecer Basta dizer por aí Quando você sussurra Meu coração vai ouvir Esquecer, difícil demais Ninguém vai ouvir Esquecer, você vem pensar E quando eu dar Que eu morra Sozinho A música que eu... Não, eu vou cantar primeiro o outro A graça resta... Imagina se eu for lá que eu li um livro do Arito Oledo Eu gravei a Bíblia O Cid Moreira tinha vendido 15 milhões Então eu vou fazer isso aí Vendi duas dúzias Mas não foi exatamente o que eu queria Não era vender a Bíblia Eu queria deixar para os meus filhos Uma lembrança assim da minha... Então eu fui, né? Minha opinião sobre as coisas Sobre a vida e tal Para eles Mesmo que não interessasse a mais ninguém E levei quase dois meses Gravando a Bíblia Porque não há nada que canse mais do que falar Vocês não têm ideia Quando tem um cara transmitindo um jogo pelo rádio Valoriza porque eu vou te falar E vai, 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 vai Cansa demais E o dia que eu terminei a gravação Era já de madrugada E a última frase que eu digo Da edição da Bíblia que eu gravei Era uma frase do Cristo que dizia Eu venci o mundo Quando acabei de dizer essa frase Eu comecei a chorar Chorava, 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 chorava O técnico saiu de lá e veio na cabine que eu estava Falei, está chorando por quê? Aí eu disse a ele Eu estou chorando por quê? Eu estou tentando procurar na minha mente aqui Em toda a minha história Por onde eu viajei Todo mundo que eu conheci As multidões Quem é um cristão como Jesus? E acabei de descobrir Um brasileiro Eu vou contar a história E vocês também vão descobrir No meio da história Eu ia atravessando a ponte Sobre o rio Tijuco No Triângulo Mineiro Quando avistei lá na beirada do rio Um velhinho ajoelhado Eu ia indo embora Mas uma emoção muito forte Me fez descer o barranco E ir até lá Nunca na minha vida aprendi tanto Como naquela tarde Na barranca do Tijuco Vi um velho solução Gota a sua mágoa O Tijuco E a levando Tem um pena De quem chora Muito mais De um ancião Quando um velho Molha os olhos O seu pranto Tem razão Perguntei Meu velho amigo Que te faz chorar assim Com os olhos Sobre o rio Disse Sem olhar Pra mim Meu amigo Eu amei tanto Eu plantei De mais amor E é deserto De canto em canto Não nasceu Nenhuma flor Minha luta Foi inútil Joguei a palavra fora Gente que me Gente que me Internecia Mente Ruba E mata Agora Fui ficando Emocionado Com esse Velho De joelhos Mesmo sem Mesmo sem ser Preparado Arrisquei o meu Conselho E disse a ele Aqui mesmo em Uberaba Acredite se quiser Quem te pode consolar Amigo É o Chico Xavier Ele me olhou triste Com uma lágrima grossa Correndo pelo seu rosto E caindo do rio E diz Agradeço O seu conselho Mas de nada Me valeu Aumentou O meu desespero Chico Xavier Sou Eu Agradeço O seu conselho Mas de nada Me valeu Aumentou O meu desespero Chico Xavier Sou Eu Eu fiz algumas canções Que alguns cantores gravaram E outras Que foram desprezadas Por alguns cantores Inclusive música específica Para aquele cara É a minha jogada Bom Mas tem uma música Que eu fiz para o Faustão É verdade Faz 30 anos E ele não botou No programa dele Então eu comecei A cantar agora No meu show Entendeu Era uma homenagem Os senhores De mais de 50 anos 60 Que no caso 90 100 Então A música se chama Se vira nos 50 E eu vou escolher Os velhos aqui Que estejam nessa casa Dos 50 anos Por exemplo Esse senhor Careca Barregudo Camisa branca Dá uma levantadinha Aí Uma salva de palmas Para ele Fica aí Fica aí Olha Provavelmente O senhor vai chorar Porque é muito emocionante Puxa Por favor Sinfônica Cadê o fogo Seu tesão Atocha O seu pincel Já tá virando brocha Sua barriga Já encobriu o cinto Cê ficou duro E amuleceu o pinto Garota passa e faz Que não te viu Pediu carona E te chamou de tio Todo mundo comigo agora vai Se vira nos 50 Se vira nos 50 É só isso Se vira nos 50 Mané Se vira nos 50 Se vira nos 50 Se vira nos 50 Mané O senhor aí Caidinho aí Do casaquinho cinza O senhor fica em pé Pro gentileiro Isso Uma salva de palmas Pra fazer culpa É só com muito tato Que sacrifício pra amarrar o sapato Sua bexiga agora é um fragelo E suja a tampa e mijando o chinelo Toma vacina agora é sua cruz E corre o risco de tomar no sul Se vira nos 50 Se vira nos 50 Se vira nos 50 Se vira nos 50 Mané Mané! Na cama não é mais aquele espanto A senhora pede, ele vira pro canto E ela diz que ele pintava o set Que era todo dia, agora é diabetes Pichava velho, agora quem diria Tá discutindo aposentadoria Bora! Se vira no cinquenta Se vira no cinquenta Se vira no cinquenta Mané! A todos vocês que namoraram um dia Tenho certeza que essa música tava no meio da serenata Vai! Corro tanto pra chegar Então eu paro sem saber se devo entrar Quando parti eu não pensei que um dia eu voltaria E voltei Tudo estava bem, ela e eu e tudo que sonhei Que louco fui, dizendo adeus e partindo para o mundo conquistar Nem eu sei pra quem Eu recorto o seu olhar tão cansado de chorar por quem partiu E num aceno derradeiro, quando a tarde a morrer eu disse Adeus! 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 Que louco Que louco Que louco Querida Querida, hoje volto Cansei de sofrer Perdoa-se um dia Tentei te esquecer Mas de repente eu vejo abrir uma janela e a sorrência Te vejo amor Teu nome tento murmurar e o pranto doce a deslizar me faz calar Tuas mãos Tuas mãos que eu lejei estão cheias de perdão Só para mim Se trago dor e solidão em teu amor e te encontrar no que me fiz Querida, hoje volto Cansei de sofrer Perdoa-se um dia Tentei te esquecer Eu encontrei hoje aqui com o prefeito aí, a primeira dama Muito simples Acho que nós tiramos até uma foto Ela não sabia, mas ele já tinha ido lá no hotel visitar Foi super gentil Chegou lá, até me deu um cartãozinho e falou Nossa filha, eu mando nisso aqui O que você quiser é só me ligar que é na hora Obrigado prefeito A Tânia, né, mulher dele, né A Tânia Ele, o que é? Gaspar Uma salva de palmas para a Tânia Eu não ia contar, mas eu vou contar Ele então me deu o cartãozinho, falou que tudo que eu quisesse podia pedir Aí ele saiu, tchau Tchau, tchau Aí, depois de uns 15 minutos, eu abri a minha necessaire E vi que não tinha pasta de dente Liguei e falei, Gaspar Estou sem pasta de dente Ele falou, tô mandando Esperei mais um pouquinho, não tinha gilete Liguei Liguei, Gaspar Estou sem gilete Estou mandando Esperei uma meia hora Liguei e falei, Gaspar Minha mulher não veio Ele falou, tô indo Liguei Cadê o Gaspar? Cadê ele? Foi bom pra você, Gaspar? Bom Eu vou Eu vou cantar aqui uma série Olha, eu falei Pro empresário aqui, o Mineiro Marco Mineiro, como é que é o nome dele? Não, não O Ademar Bright Uma salva de palmas para o Ademar Bright A Ademar Bright Aí tava conversando com o Ademar Bright Eu falei, eu tive aqui há 13 anos Ele falou, não, 17 Eu, pra mim é 13 Ele falou assim 17 Agora vocês resolvem Não vale brigar da porrada no outro Mas eu vou cantar aqui um poesinho de algumas canções Que embalaram nossas vidas E a última música Eu quero que vocês todos cantem nesse teatro aqui Se lembrando da família de vocês Da casa que vocês moravam Da avó, do avô, da comida que ela fazia Das chegadas Do Natal Aniversários Aquelas festas E as coisas tristes Tudo Crianças correndo Aquelas coisas lindas do mundo antigo Quero que vocês cantem comigo lá no fim, tá bom? Mas por enquanto começa assim Quem quiser dançar aqui Nem nos bailes antigamente Nós estamos descontraídos Pode pegar as damas e dançar aqui Que eu vou achar bonito Vai! 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 Diga Que o nosso amor não morre Que ele é tão sincero Não deve vinda Diga Mesmo mentindo, diga A minha alma para tudo Tudo para acreditar Para Juro Eu amo tanto, tanto Que faço do meu mundo Mentira e ilusão Amo, amo Que importa a realidade Se eu vivo da incerteza Desse amor Vai lá Lá-rá-rá-rá-rá Bora! Amém. Junto a lágrima e sorriso Do inferno e do paraíso De que é feito o nosso amor Amor, eu partirei sem te dizer adeus Eu morrerei longe dos olhos teus Pois, teu amor não foi amor Não foi amor Pois, teu amor Ararara É agora eu quero vocês todos cantando comigo Mas sem faltar uma pessoa com aquela memória maravilhosa da família Lararara 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 De novo, vai, vai, vai Lararara 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 Fecha os olhos Larararara Lararara Lararara Pra muito longe vai esta canção Rasgando o céu como uma oração Ela vai dizer ao seu coração Que eu te quero mais Mais que a salvação Mas em homenagem àquela seleção de 58, 62, 70 Hoje na Europa há uma centena de jogadores brasileiros Ganhando num dia O que o Mané Garrincha não ganhou a vida inteira É verdade isso aí Mas podem jogar a vida inteira E não vão jogar o que ele jogou um dia Sua ilusão entra em campo No estádio vazio Uma torcida de sonhos Aplaude talvez O Hélio Atleta recorda as jogadas felizes Mata a saudade no peito driblando A emoção Hoje outros craques Quem deram as suas jogadas Ainda na rede balança Seu último gol Mas pela vida em pedido parou E para sempre o jogo acabou Suas pernas cansadas correram pro nada E o time do tempo ganhou E o time do tempo ganhou Cadê você? Cadê você? Cadê você? O que era doce O que não era Cadê você? No videotape do sonho No videotape do sonho A história gravou Ergue os seus braços e corre outra vez no gramado Que eu vou carregar o seu sonho Que eu vou carregar o seu sonho e lembrar o passado O campeonato da recordação Faz distintivo do seu coração Que as jornadas da vida são bolas São sonhos Que o craque do tempo chutou Quero os homens todos aqui E sem faltar um Cantando aquele coro lá em cima comigo Cadê você? O que era doce O que não era Se acabou Vai! Você passou No videotape do sonho A história gravou Ah! Ave Maria Oh! Ave Maria Vai! Vai! Ave Maria Aleluia Era alta madrugada Já cansado da jornada Eu voltava pro meu lar Quando apareceu no escuro Me encostando contra o muro Um ladrão pra me assaltar Com reválver no pescoço Ainda expliquei pro moço Tem um filho pra criar Sou a rima de família Leva tudo Me humilha Mas não queira me matar Mas um homem sem piedade Um escravo da maldade Começou me maltratar Pra ver se eu tinha medo Antes de puxar o dedo Ele me mandou rezar Eu nunca tinha rezado Eu que era só pecado E implorei por salvação Elevei meu pensamento E descobri nesse momento O que é ter religião Ave Maria Aleluia Ave Maria Um clarão Um clarão apareceu A minha vista escureceu E o bandido desmaiou E morreu Não teve jeito Com uma flecha no peito Sem saber quem atirou Nessa hora a gente grita Chora e acredita Que o milagre aconteceu De joelho na calçada De joelho na calçada Perguntei com voz cansada Quem será que me atender Ave Maria Ave Maria Aleluia Ave Maria Vá Já estava amanhecendo A alegria Me aquecendo Quando entrei na catedral Cada santo que eu via Eu de novo agradecia E jurava ser leal Beijo santo de passagem Não me toque nessa imagem Me avisou o sacristão Pois lá ninguém explicava Uma flecha que faltava Na imagem de São Sebastião Ave Maria Ave Maria Aleluia Ave Maria Aleluia Ave Maria Ave Maria Ave Maria 只 marcou Ave Maria Ave Maria E é verdade? É assim... Deixa eu ver se eu acho alguém humilde aqui Ô povo arrogante Ainda é tudo bem Arrogante, arrogante, arrogante Besta Cala a boca, demônio Deixa eu fazer a minha coisa aqui Deixa eu ver Não existe japonês humilde Ah, essa aqui, vem cá, meu bem Você, estrela Você Você Ó, eu vou dizer pra você umas palavras Vira assim, porque Quem tem que aparecer é sua Eu vou dizer pra você as palavras de uma das canções também que era Ninguém quis gravar Agora, por favor, segura, tá? Agora, sério Então, eu vou dizer pra você essa letra Porque é um recado pro seu coração, tá? Eu não quero saber de onde é que você está chegando Eu não quero saber qual a cor do seu Deus, sua pele, seu partido Não preciso saber o seu partido ou seu bando Não preciso saber o que faz, o que fez, certo ou errado Não preciso saber, pois nem sempre o que a lei manda ser ou fazer É o justo é o justo ou o pecado Eu só quero saber, minha irmã Por que é que você chora tanto? E o que é que eu preciso fazer pra secar esse pranto? De amor é que eu vivo Do amor eu nasci Se abrace comigo Ele está aqui De amor é que eu vivo Do amor eu nasci Se abrace comigo Ele está aqui Qual é o cantor brasileiro que vocês acham que é sucesso no exterior? O que vem na cabeça? Vai, vai Está tudo errado Vamos ver, vamos ver Um aí, vamos ver Você vê como vocês são injustos Cantor brasileiro que estoura no exterior Eu vou falar um que vocês nunca imaginaram Boris Albert Aí você fala, quem é? É autor de uma música que já entrou em Doce filmes de Hollywood Feelings Nothing more than feelings Que tom, fia da mãe Trying to forget my feelings of love Fear drops Mas o que eu quero homenagear Não é o Morris É um anão Pobre Miserável Que saiu de Minas com violão nas costas Ganhou um festival em Montevidéu Depois subiu e ganhou na Argentina E depois no Paraguai Bolívio Foi parar nos Estados Unidos E foi cantar no Carnegie Hall Onde canta as maiores divas Da música erudita E terminou no Madison Square Garden Onde Frank Sinatra terminou a sua carreira Eu quero que vocês cantem Nelson Ed Como um grande brasileiro Larará 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 Eu não sei porque é que a gente gosta tanto de repente De quem não gosta da gente Seu marido Essa vida é engraçada Pois a gente vive amando A pessoa errada Todas as vezes que eu amo Rezo tanto pra dar certo Mas eu sempre me engano A pessoa que eu amava Me desiludia Não era o que eu pensava Meu coração é mesmo sem juízo Não sabe que eu preciso Não sabe que eu preciso Deixar de gostar tanto assim Meu coração as vezes me entristece Meu coração parece que não gosta de mim Eu fico procurando na plateia Quem é que tá emocionado com essa música Sempre são os homens que se emocionam mais Esse tá emocionado Esse aqui tá mais emocionado Eu vou ficar com o senhor Não, é sério O senhor tá nos olhos merejados de lágrimas O senhor deve tá se lembrando de um grande amor da juventude O mero nome do rapaz Fala, pode falar Fala rapaz Hoje a novela liberou tudo Essa aqui, essa verada Puto viado Esse aqui do viado Careca que cada vez que deu a bunda Perdeu um fio de cabelo Dizem que o prefeito Aquele lá já falei Esse rapazinho aqui Esse não é viado Mas finge que é pra dar a bunda Agora, no meio artístico O senhor já sabe É uma desgraça E não pode falar nada Porque não pode é preconceito Mas que tá todo mundo Olha, você não pode só dar risada Porque essa balangada da tua barriga Me incomoda um pouco Queto Minha senhora, eu não sei como é que tá na sua casa Mas comigo subiu, tá? Olha, sabe que o Ibama tá muito sério Eu vi o jornal hoje, meia hora falando só do Ibama Não pode prender animal Se sabe Portanto, ô Marábola Liberte o viado que tá dentro de vocês Eu não sei por que que a gente O que é que você tá lembrando? Olha como é falso Abraça a mulher Eu não sei por que que a gente gosta tanto de repente De quem não gosta da gente Pode cantar todo mundo Essa vida é engraçada Essa vida é engraçada Pois a gente vive amando A pessoa errada Todas as vezes que eu amo Eu rezo tanto pra dar certo Meu coração parece Meu coração parece que não gosta de mim Vamos embora, vai Vamos embora, vai Bora E vou cantar a mulher E vou cantar a primeira canção Que as mulheres gostaram Enfim É a música da minha vida Porque foi o primeiro sucesso romântico Que o filho tinha gravado Me dá um dinheiro aí E aí veio essa música Que arrasou E eu vou dançar com algumas senhoras aqui Com todo o respeito Todo não, mas Suave a noite É tão calma a noite A noite é de nós dois Ninguém amou assim Nem há de amar depois Quando amanhã nos separar Em nossa lembrança Onde ficar Beijos de verão Ternura De luar A brisa murmura Sua canção Tudo tem suave encanto Quando a noite vem A noite é só nossa No mundo não há Mais ninguém Banda Ternura Música 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 Boa noite meu amor Música Há quanto tempo você não dá um beijo de língua? Música Música Vem cá tesão Música Vejo esse verão Música Vai devagarinho, tá? Você gosta devagarinho? Música Música Meu amor Eu não vou fazer você dar beijo na boca essas coisas, tá? Não, tira a roupa Música Vamos murmurar Música 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 87, e quando me perguntam, o que é que você fez lá? Eu geralmente respondo, o que fiz não importa, eu tenho muito orgulho do que eu não fiz. Eu entrei e saí na Câmara Federal com o mesmo carro, e era velho, uma caravan amarela 78, e saí de lá em 87, completamente arruinado, não entendi até hoje o que eu fui fazer lá, e comecei uma amargura terrível, porque nenhuma televisão nunca mais deu um programa com meu nome, nunca mais me convidaram para gravar um disco, eu sou o único artista brasileiro que não teve um DVD, eu não tive, esse tal de Lei Rouanet, nunca vi falar nesse troço, nunca ganhei dinheiro fora do palco, cantando que nem um desesperado, que nem essa noite aqui. Bem, eu fiquei 14 anos na estrada, 14 anos, no começo muito amargo, porque era difícil acreditar com aquilo tudo que eu tinha na bagagem, 40 discos de ouro, 8 Roquete Pinto, Chico Viola, cantado em Paris, cantado na Itália, gravado na Europa, aquilo tudo, e estou aí na estrada, só eu, um músico dentro daquela caravana amarela. Mas aos poucos eu fui me acostumando, a gente se acostuma com tudo, porque onde eu chegasse, alguém me abriu os braços, me abriu um sorriso e me abriu o coração, e eu fui descobrindo que a parte mais importante do corpo humano não é o cérebro, não é o coração, é o ombro, quem não tiver o ombro para ceder um irmão, não merece o cérebro e o coração. Eu até hoje eu não acredito que eu tenha passado aquilo. Uma noite eu estava cantando em Guarulhos, num circo, Circo Madrid, chovia muito, era perto da meia-noite, e eu estava cantando para umas 15 pessoas, eu praticamente não via onde eu estava, era muita amargura, muita decepção, quando eu terminei o show, aquelas pessoas me abraçavam, sorriam, e eu não sabia nem o que responder. E eles foram saindo, foi quando entrou lá pela porta um homem alto se aproximou, completamente ensopado pela chuva, e ele começou rindo, assim entusiasmado, falou, seu Maceiro, eu sou de uma dupla sertaneja, queria gravar uma música do senhor. Falei, claro, claro, imaginei que fosse essas coisas velhas que nós cantamos aqui hoje. Aí eu perguntei, que música vocês gostariam, vocês querem gravar? Primeiro eu perguntei o nome da dupla, ele falou, João Mineiro e Marciano. Eu nunca tinha escutado esse nome. Aí, que música vocês querem gravar? Aí ele disse, seu amor ainda é tudo. Eu falei, meu amigo, não sei nem a letra disso, uma música que não aconteceu nada. Ele, não, mas eu quero, porque a minha namorada tem um long play, não sei o que que tem nessa música e tal. Eu falei, pode gravar. Trocamos telefone, ele foi praticamente correndo, saltando, mergulhou na escuridão. E eu fiquei plantado ali naquele picadeiro, no momento mais triste da minha vida. Sem saber o que fazer, para que lado correr. João Mineiro e Marciano venderam dois milhões e meio de disco dessa canção e gravaram, ganharam em seguida oito discos de ouro com música minha. Naquela noite a minha vida estava mudando. E eu estou falando isso aqui hoje em Indaiatuba, para que vocês... Estou falando isso essa noite aqui, tão importante nesse pedaço da vida do Brasil, para que vocês não se esqueçam. Quando a noite estiver mais escura, é porque está perto de amanhecer. Muito prazer me revela, você está bonita, muito elegante, mas jovem, cheia de vida. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome, mesmo meus dedos me traem e diz que é um seu telefone. É minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara, seu amor ainda é tudo. É tudo! Daquele momento até hoje esperei você. Daquele maldito momento... Jaime, daqui de cima. Só você... Sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Sei, não devia dizer o que disse. Se perdoa... Bem que eu queria encontrá-la e sorrir numa boa... Mas convenhamos a vida nos faz tão pequenos... Nos preparamos pra muito e choramos por menos... É minha cara, eu mudei minha cara... Mas, antes eu não mudei minha cara... O sentimento não para, a doença não sara... Seu amor ainda é tudo. É tudo! É tudo! Diz do momento até hoje... Sou Deus, sou Deus, sei. Sei que o culpado de não ter você sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Uma salva de palmas para a minha banda Mauro, fisioterapeuta Aqui um japonês que chegou hoje, não sei nem direito falar com ele Tá com a coisa de carrega tão bonita Manoel André O rei da porrada Não tem uma vez que eu não dou uma nele Márcio Rogério, meu pai Nós vamos cantar a última música juntos Depois eu vou descer e vou fazer selfie aí até amanhecer, tá bom? É agora! O rei da porrada Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer-lhe a vontade atender seu filho Mas esquecer é bobagem, é derro perdido Porque eu não parei pra alguém chorar Ela é em tua carta, sentindo seu perfume O que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? O dia inteiro te odeio, te julgo, te caço Mas no meu sonho de noite te beijo, te abraço Porque meus sonhos são meus e ninguém rouba a mentira Melhor sonhar a verdade que amar a mentira Porque vai ainda um desculpa Ela é em tua carta, sentindo seu perfume Por que fazer com essa dor que me invade? Ela é em tua carta, sentindo seu perfume Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal